Olá turma, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos continuar falando sobre as relações de trabalho, os direitos que circundam o trabalhador, bem entre todas as áreas que são regulamentadas pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, tá bom? A gente vai falar sobre a segurança e a saúde do trabalhador. Vamos iniciar primeiro pela segurança, a questão dos direitos sociais, que vem elencados no capítulo, no artigo 6º e 7º, tá bom? Vamos lá, acompanha aí comigo. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência às vezes amparadas na forma desta Constituição, tá bom? O artigo 6º, ele traz todos os direitos sociais que nós temos como cidadãos. Um deles é o direito ao trabalho, tá bom? Temos o direito ao trabalho, então vamos regulamentar esse direito ao trabalho. Foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho. Além da Consolidação, temos o artigo 7º da Constituição. No artigo 7º, a gente tem cerca de 35 incisos que vão falar... 39, 39 incisos, 34 incisos, tá bom? Que eles vão falar sobre os direitos do trabalhador urbano e rural, tá bom? Alguns direitos do trabalhador urbano o rural não tem, como alguns direitos que o trabalhador rural tem, o urbano não tem, tá bom? Mas temos a maioria dos direitos, são direitos de ambos, tá bom? A gente vai começar. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, tá bom? Ou seja, ele vai dizer os direitos que estão elencados na Constituição, além de outros que vão vir. Com a CLT, veio mais direitos para o trabalhador, devido a isso foram sendo criadas outras leis. Temos a lei do FGTS, temos a lei do seguro-desemprego, temos a lei das férias, temos a lei do estagiário, temos várias leis que vão dar direitos aos trabalhadores, além desse, certo? Vamos para o primeiro inciso. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indemnização compensatória, dentre outros direitos. Quando você trabalha, o intuito do trabalho é que ele seja permanente, tá bom? Você não pode ser despedido, demitido sem uma causa justa. Quando você é demitido sem justa causa, aí você tem a multa indemnizatória, você ganha as verbas decisórias com a multa indemnizatória de 40% em cima das verbas, tá bom? Por causa da lei, que a lei protege que você... Porque se não tivesse essa multa, o empregador ia demitir as pessoas, os empregados, quando ele quisesse, entendeu? Então, a lei protege o empregado nas questões da relação de emprego, tá bom? Segundo, seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Se você pede demissão e se você é demitido por justa causa, você não tem direito ao seguro desemprego, tá bom? Porque dá-se a entender que você deu abertura para que ficasse desempregado, tá bom? Ou quando você pede de demissão, ah, porque eu quero ficar desempregado. Então, você não precisa do seguro desemprego. Agora, quando você é demitido sem justa causa, você tem direito àquele seguro desemprego, de 5 ou 4 meses, dependendo do período que você trabalha, tá bom? Esse é um direito dado para que os trabalhadores tenham mais segurança quando forem demitidos, tá bom? 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Esse é o FGTS. O FGTS tem uma lei própria que vai determinar quem tem direito, como fazer o saque, então... Mas, para a nossa aula de hoje, a gente tem que entender que o trabalhador tem direito ao FGTS. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reagentes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Assim, a definição do salário mínimo é essa. É que o salário mínimo consiga atender todas essas necessidades do inciso 4. Porém, a gente sabe que o nosso salário mínimo é um salário bem inferior à média, tá? Porque ele não consegue suprir um trabalhador que recebe um salário mínimo, ele não consegue pagar aluguel, comer, ter lazer, se vestir... Então, assim, na lei é muito bonito, mas na prática não é. Nesse caso, o que a gente faz, o que temos o salário mínimo, é nacionalmente unificado, no Brasil todo o salário mínimo é o mesmo valor, e ele serve de base para os salários. Então, assim, você não pode receber menos do que o salário mínimo estipulado em lei. Se o salário mínimo esse ano é R$ 1.045, você não pode receber menos que esse valor. A não ser que você não trabalhe as 8 horas seguidas. Porque, se você trabalha 8 horas, você tem direito ao salário mínimo. Se você trabalha 6 horas, você vai ter direito ao proporcional trabalhado pelas 6 horas, entendeu? Então, essa é a única abertura que tem para a diminuição do salário, tá bom? Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Vocês, como técnicos em radiologia, vocês têm a categoria de vocês, tá? E a categoria, ela luta pela questão do piso salarial, do teto salarial para direitos, para a classe de vocês. O que acontece? Toda classe de trabalhadores, ela tem um piso salarial. Por exemplo, eu vou dar... O advogado, o advogado, ele é um trabalhador autônomo. Porém, quando ele vai trabalhar em uma empresa com carteira assinada, ele tem um piso salarial dele. O piso salarial é um piso salarial de 2.400 reais se você trabalhar só 4 horas por dia, ou seja, trabalhar só um período, 20 horas semanais. E 3.800 se você trabalhar as 40 horas semanais, ou seja, trabalhar o dia todo. Esse é o piso salarial do advogado, trabalhando de carteira assinada. Temos o piso do médico, do técnico de radiologia. Então, assim, todo trabalhador, toda classe de trabalhadores tem o seu piso salarial. Não quer dizer que você vai receber só o piso, tá bom? O piso é o valor mínimo que você pode receber. Você não pode receber abaixo dele, certo? 6. Irredutibilidade do salário salvo o dispositivo em convenção ou acordo coletivo. Eu informei para vocês que o salário mínimo, ele não pode... O salário do funcionário, ele não pode ser diminuído. A não ser que um acordo ou convenção coletiva. O que seria um acordo ou convenção coletiva? Acordo coletivo é quando o sindicato da classe entra em acordo com a empresa para fazer a diminuição do salário por um determinado tempo. Por exemplo, a empresa está passando por uma dificuldade. Se ela não diminuir o salário dos funcionários durante 6 meses, ela vai ter que demitir metade dos funcionários. Para isso, a empresa chama a classe, o sindicato, para conversar, para pedir esse acordo. Se o sindicato aceitar, vai ser diminuído, vai ser feito o contrato, vai ser diminuído o salário durante esses 6 meses, tá bom? E depois dos 6 meses vai voltar ao valor normal, tá bom? Convenção coletiva são acordos entre dois sindicatos de classes. Ou seja, tem um sindicato de uma classe, um sindicato de outra, faz um acordo para poder diminuir o salário. Isso também pode, tá bom? Ou a empresa com um sindicato ou dois sindicatos. Aí pode ser feito o acordo para diminuir. Se não, o salário não pode diminuir, tá bom? Inciso 7, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Tá bom? Como eu falei, o trabalhador nunca pode receber menos que o salário mínimo. Se ele trabalha proporcionalmente, então ele vai receber proporcional àquele valor que ele trabalha. Se ele trabalha 6 horas, é proporcional a esse valor, tá bom? Inciso 8, décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Eu sou trabalhador, então eu tenho o direito a receber o décimo terceiro de acordo com a base da minha remuneração. Se eu recebo um salário base de R$ 1.500, eu vou receber um décimo terceiro salário de R$ 1.500, tá bom? Os aposentados também têm esse décimo terceiro salário de acordo com o valor que eles recebem de aposentadoria. Inciso 9, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Aí a gente entra na questão das horas extras. A hora extra é noturna. Tem a hora extra é noturna e tem a hora noturna. A hora noturna vai a partir das 10 da noite. De 10 da noite às 5 e meia da manhã. Às 5 e 45 da manhã, tá bom? A hora noturna é um pouco maior, o valor é um pouco maior e o tempo dela é menor. O tempo dela é só 50 minutos, que é contado como hora. E o valor dela é superior à hora normal. Digamos, se eu recebo hora trabalhada de R$ 10, a hora noturna vai ser R$ 15, entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Quando o empregador faz retenção do salário por algum motivo que não esteja na lei, é considerado crime. Tá bom? Então, você pode entrar com processo de indenização e tal. Só pode ser retido o salário nas questões de lei. Vou dar um exemplo. Pensão, pensão alimentícia. Geralmente, quando tem processo de pensão alimentícia, o juiz já determina que o valor seja descontado na folha de pagamento do funcionário. Então, aí pode ser feita a retenção do valor. Agora, reter o valor, segurar o salário do funcionário pra pagar alguma despesa da empresa. Ah, o funcionário quebrou uma mesa de R$ 5 mil. Eu vou reter o salário dele durante um ano pra poder pagar. Isso não pode. Tá bom? O funcionário tem que pagar de acordo com as condições dele, entendeu? Se for retido, o salário é crime. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definida em lei. A questão da participação nos lucros depende muito de empresa. Tem empresa que tem a participação nos lucros, é a PL, e tem empresa que não tem. Então, a lei permite que os funcionários tenham participação nos lucros. Tá bom? Mas aí vai de empresa pra empresa. Inciso 12. Salário e família pagam em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. As mães com filhos menores, a partir de 14 anos pra baixo, elas têm direito a receber salário e família. Tá bom? É um valorzinho mínimo, 30, 35, se eu não me engano, por filho. Tá bom? Mas, ela tem direito em lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. O horário estipulado pra trabalho são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Segundo a sexta, 8 horas. No sábado, 4 horas. Se você ultrapassar esse tempo, você ganha hora extra. Hora extra permitida são só 2 horas extras por dia. Ou seja, você trabalha as 8 horas, não mais, mais 2 horas extras. Tá bom? Não é permitido mais que 2 horas extras diárias. Se isso acontece... Acontece. Tá bom? Só que, quando vai pra um processo judicial, a empresa é indenizada, ela é multada. Se os funcionários denunciarem, a empresa pode ser multada. Pode sofrer... Pode até fechar, dependendo do caso. Tá bom? Mais um trabalho, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Um exemplo. A empresa 5-5 Soluções, ali da SEMAR. Lá é o telemarketing. São 6 horas seguidas que a pessoa trabalha. Lá você recebe o salário mínimo, tá? E recebe... E trabalha só 6 horas diárias. Por quê? Como são 6 horas seguidas, ininterruptas, você pode fazer isso, né? Diminuir o as 8 horas, sem interrupção e receber o mesmo salário. Tá bom? Mas aí depende muito da classe de trabalhadores. Lá, como é telemarketing, telemarketing, ele... Se você passar muito tempo com aquele fone de ouvido, você pode prejudicar a sua audição. Então, por isso que o horário deles é reduzido e o salário não é. Certo? Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Todo trabalhador tem direito a uma folga, preferencialmente aos domingos. Tá bom? Não quer dizer que só pode ser no domingo. Você pode receber sua folga em qualquer dia. Mas é preferencialmente nos domingos. E essa folga que você tem, ela é remunerada. Ela é paga também, tá bom? Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. A hora extra. A hora extra, ela é 50% maior do que a hora normal. Por exemplo, eu trabalho, a minha hora é 10 reais. Se eu faço uma hora extra, ela vai ser 50% maior do que a hora normal. Então, ela vai ser 15 reais. Que é 50% a mais, 5 reais a mais, da hora normal. Tá bom? Então, ela é no mínimo, 50%. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Ou seja, temos o direito, os trabalhadores têm direito às férias, mas um terço constitucional, que a gente chama. Digamos, eu recebo mil reais, então eu vou receber as férias, minhas férias. Os 30 dias que eu tenho para a empresa, esses 30 dias vão ser pagos, os mil reais que eu recebo, mais um terço constitucional, que é um terço do valor. Um terço de mil reais vai ser mais ou menos 330 reais. Então, eu vou receber mil, 330, pelaquele mês que eu não trabalhei, certo? Inciso 18. Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Empresas privadas, a licença maternidade são de 4 meses, 120 dias, tá? Empresas públicas, quando a pessoa é funcionária pública, são 6 meses, no mínimo 6 meses. Tá bom? Isso está na lei. Você tem direito. A empresa que vai pagar, não é o INSS que paga, é a empresa que paga. Só que a empresa repassa o valor para o INSS e o INSS paga para você, tá bom? Isso acontece, as empresas pagam isso para quê? Para ter redução nos impostos que ela paga, tá bom? Não é porque as empresas querem ser boazinhas, não. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aí vai depender muito da classe de trabalhadores, tá? Geralmente a licença paternidade é 15 dias, tem casos que é um mês, então vai depender muito, tá bom? Da licença paternidade, mas a licença paternidade é permitida em lei. Inciso 20. Proteção no mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. A mulher, ela por muito tempo, ela ficou sem trabalhar, tá bom? Ela não podia trabalhar. Então, o que é que acontece? A Constituição Federal de 88, ela teve que fixar em lei, um inciso, falando que o trabalho da mulher tem que ser protegido. Porque a mulher, ela já recebe menos que o homem, fazendo os mesmos serviços, tá bom? Então, ela é mais julgada, por quê? Porque ela engravida, porque ela menstrua. Então, assim, pelo fato da mulher ser discriminada por vários motivos, o emprego dela é protegido. Então, por isso que tem o salário maternidade, por isso que tem a licença maternidade. Então, assim, que é pra ter essa proteção do salário dela. A questão da diferença salarial em mesmo emprego, mesmo serviço, mesma função, tá bom? Isso não pode acontecer. E se isso acontecer, a pessoa pode pedir, a mulher pode entrar com uma ação pedido de equiparação salarial. Ou seja, eu quero receber, eu trabalho numa função de administradora e eu tenho um colega que ele é administrador homem. Eu recebo 5 mil reais e ele recebe 10 mil reais. A gente faz as mesmas funções. Então, por que que ele recebe mais do que eu? Isso não pode acontecer, tá bom? Então, a mulher pode entrar com um pedido de equiparação salarial pra que esse salário seja equiparado e ela receba o mesmo valor que o homem, entendeu? Hoje a gente vai ficar por aqui, nesses 20 incisos, tá bom? Eu não vou passar a atividade hoje porque eu quero passar um mini trabalhozinho pra vocês na próxima aula, pra finalizar a questão da saúde e segurança do trabalhador, tá? Com esses incisos da Constituição Federal. A gente vai ficar com esse assunto. Se vocês quiserem, podem ler e estudar os outros incisos que tem aí no material que eu enviei pra vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, eu vou passar um mini trabalhozinho que já vai contar como maior parte da nota de vocês, tá bom? Estudem qualquer dúvida e entrem em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau!